Hoje a gente vai fazer o chão dessa academia treminha, gente. Galera, hoje tem aí James Bond, Horst, Fábio Giga, Thiago Lins, Fabiano Ferreira. Vamos fazer novamente um desafio. Ficou a mesma brincadeirinha, só que é diferente, ó. Agora vai ser no papelzinho. Nós estamos na academia de... Academia que você tem que vir aqui um dia pra fazer um bom treino. Vocês vão ver. Hoje o desafio é ou supino ou terra ou agachamento. Mas vai ser no sorteio. Só que é óbvio, né? Antes disso, ó, vou tomar minha dose de Évora porque eu não sou besta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E eu falei, Renato, eu quero um desafio, como diria o nosso amigo Jeff, Headcore. Entendeu? Olha o papelzinho aqui, ó. Aqui eu tenho um papelzinho. Supino. Não, você não sabe qual é. Terra e agachamento. Só coisa boa. Não é brincadeira. A brincadeira é o seguinte. A dupla, por exemplo, de que saia a dupla, a dupla escolhe. Pode ser, por exemplo, vamos fazer terra, vamos. Fica os dois caras em paralelo, dá o start. Quem morrer primeiro, perdeu. Ah, vamos combinar um peso, ó, vai. Quarenta quilos de cada lado, trinta quilos de cada lado, não importa. Vai fazer a brincadeira, vai. Ó, bateu, acabou, perdeu. Tem o de supino, pode fazer do mesmo jeito também. Ou peso, escolhe. Entendeu? E tem o agachamento. Já imaginou fazer uma sequência? O Lin fez uma sequência de cem repetições com leg. Será que ele faz agachamento? Diga. Não, 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 não. Mas eu acho melhor, antes de a gente tirar o papelzinho aqui, ó, pra ver quem vai cair com quem, vamos tomar a dose do nosso Évora aqui, meu velho, que o bicho vai pegar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Os caras também não, você viu? Matheus, os caras estão aqui, ó, filando o meu Évora. Justo de maçã verde, que é o meu sabor predileto. É bom, né, velho? Maçã verde é bom demais, velho. Um leve escopo, bem, bem ralo. Quer duas, Diego? Ah, vai, Diego, boa. Double dust. Também com 130 quilos, ele pode, né? Double dust. Agachamento, sai, agachamento. Sai fora, ó. Ai, que demônio. Vai. Vai. Ah, que tramada, supindo, velho. É o que ele queria. Guarda o meu papelzinho aí. Nenê, quem quer atirar agora? Ô, Diego, vai, Diego, vai, Diego. Vai, Diego, vai, Diego, vai, Diego. Quem quer atirar, ginga? Tem um bichitinho. Agachamento. Cadê? Puta! Agachamento, velho. Agora ele ainda não sai mais agachamento. Não, o Duda, o Duda, eu vou estar chocando com você, ó. Fala da... Terra. Pua, moleque. Tá precisando fazer. Supindo. Terra, papai. Terra. Terra. Quero mais essa p***. Vai. Oh. Agachamento tá fácil, é com o James, mano. E eu vou pegar o... Supindo. Mano, pior não é isso, velho. Pior que eu treinei peito ontem. Ah, eu arregaçado. Tá atirado aí, gente. Vamos lá, ó. Supino. Horst, o seu. Chega. Agachamento. Seu, Fabiano. Terra. Terra. Agachamento. 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 Terra. Terra. Vamos lá, né? Vamos começar por nós, né, Horst? Deixar os caras pensarem um pouco na vida e tal tudo. Então tá bom. Colega de time Gabriel Kaminski. O que vocês acham aí dele escolher o supino ou terra, agachamento e fazer uma terceira? Justo. Não é justo? Justo. Só se foi terra. Terra? É. A gente já chegou pra resposta. Ô, Lins. Cadê? Cadê o Lins? O Lins foi no banheiro e já volta. Se não tá louco em algum lugar, né? Se não tá louco. Foi passar no corredor e não pagou. O Kaminski vai mostrar que ele é um expert de treina pesada. Ele vai fazer, entendeu? Vai fazer terra também. Então terra vai ser o Lins, o Fabiano e o Kaminski. Vamos ver o que que sai. Vamos ver o 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 que sai. Espera. Vinte e nove. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Tem que deixar ele primeiro. Ele já deu a dica no outro vídeo. Vai, vai. Bora. Vamos. 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 Mano, parece putaria, 30-30-20-20, camarada né velho, parceiro é parceiro né velho, eu enche o saco dele também, ele enche meu saco, mas ele é irmão né velho, tem que dar uma boiada, hoje tem tanta gente pra encher o saco, dá uma trégua pro outro, mano, a frota de gente tem aqui pra você pegar no pé, né não, Horst? Ô James, já aqueceu James? Então aquece lá, vem guerra por aí velho, Aeline, lãs! Fищu! Um, dois, três, quatro, trinta, 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 oito, nove, dez, vai vamo uns, vai, agora dois, quatro, onos, vai! Arrrrrrrr primeiro,�를imل, aí True! Já tá feio o negócio. Olha só, são caras se preparando psicologicamente pra fazer um trabalho de agachamento. A tartaruga já virou de ponta cabeça e não vai conseguir levantar depois. Juventude! Sangue no olho, vai! Brincadeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pra 12, seu ladrão! É um boicote contra mim aqui, você viu né Giga? Vamos, vamos, vamos! Vou deixar. Vixe! Vamos! Moleque, eu sou o seu parceiro! Eu sou o seu parceiro! Eu sou o seu parceiro! 16, 22! Vamos! O Caminho escutou certo, o Caminho escutou certo. 2, Bruno Matheus! Roda o score aí pra galera acompanhar. Bom, hoje nada de 700 quilos. Deve uma draga pro tiozão aí ó. Vambora aí, agachamento! Vambora aí, agachamento! 10, 24, 36, 30! 15, 20! Vamos! Fique! Ah... O KOMBO! O COLOGO! Nossa Senhora! Correga quanto você quer de carga? Você pode escolher perц Ter kargo a Bowdoin ser quale quanto cagga? Carga, quanto você quer de carga? Você pode escolher beber de seu carga ou sei o que é quanto de carga. Meu Deus do céu, velho. Ele quer colocar 100 de cada lado. Agora já? Você quer que você? Ah, eu aqueci já. Puta que pariu. Que pariu. Pra quem não conhece, muito prazer. Esse aqui é o nosso amigo, o colega Douglas James Bond. Onde está? Atleta Pro, atual, entendeu? Campeão overall do Mr. Gaiana? É, isso aí. A Copa Body Classic. É um atleta pro do time Darkness. De tamanho que você está vendo, você só não vê a bondade desse cara. Esse cara é um cara fantástico. Arquiteto e atleta acima de tudo. Tá bom? E pediu pra colocar 100kg de cada lado no agachamento. Nem que eu morra. Vamos lá. Tom. Vai pagar ingresso pra ver essa, Lins? Eu trouxe o ingresso. 2, 4, 6, 8. Ele quis começar com 100kg de cada lado aqui. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Agora eu tô encerrando. Chegou, né? James, vamos começar com quanta aí? Aí, pega a barra. Tá bom. Acho que dá pra começar com 200kg. É a primeira pedida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 8. Vai! Nove! Dez! Lembra da proporção, repetição versus carga A repetição versus carga 40 quilos Lembrando aqui gente que o James reduziu de 200 quilos para 160 a primeira foi 160 Paga um dólar Como é que é isso? Isso aí Matheus Te paguei em dólar para o Thiago Lins substituir o giga no agachamento Põe o bonacinho para trás Põe o bonacinho para trás Os tamanhos são iguais mesmo Dois, nove, 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 quatro Tocchi Nad Damen Tocchi Colאת Tocchi 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 Troca Clic Lembrando gente que o James competiu sábado, então ele vai escolher a quantidade de peso por conta da maturidade que ele tem como atleta, no processo no campeonato há um processo de desidratação e ele tem que respeitar isso, ele está parcialmente desidratado ainda. Mas ainda vem um rebote depois do campeonato, você se sente muito forte, mas você extrapola na força porque você está no rebote, acaba se lesionando. Só que só as fibras musculares não estão. Quando o James vem no campeonato agora e ele está um pouco mais fragilizado, ele vai colocar só 200 quilos. Renato, o tênis dele está desapropiado porque ele está de agachamento. Na verdade o James não sabia que ele ia agachar, então ele veio convocado por uma gravação. O pé dele está fazendo pronação para dentro. É um risco de ele se machucar. Então qual é o ideal, então, Magatinho? Ou ele faz descalço ou ele põe a faixa no joelho. E aí? Vamos de quê? Faixa? Vamos de faixa. Se quer estabilizar um pouco mais. Se quer esse neopreio ou se quer faixa de enfaixar no joelho? Vamos enfaixar e entender o joelho. Vamos para cima. Pelo menos dá uma segurança para o joelho dele. Gabriel, é assim que se enfaixa. É assim que um powerlift se enfaixa, ele não dá nem para baixo. É um esporte de equipe. Alguém que tem faixa. O que dá para o cara enfaixar sozinho desse jeito, Gabriel? Sério, vai cara. Está muito apertado. Está demais. Está demais. Tá. Então aqui, solta aquela. Eu vou fazer um... Ô Rois, se o Liz não agachar isso aqui, se o James não agachar, ele vai morrer de gangrena. Vai gangrenar aí, ó. Ó Rois, ó RoisOP! Um. Um. Dois. Três. Quartias, prontos. Três. Seguro. Ponto. Segundo, vai! Vamos! Vamos! Vamos voltar! Vamos! Vamos! É muita força, meu Deus do céu! Vamos! Como é agachamento, um exercício muito pesado e muito intenso, nós faremos duas séries apenas. Então, está encerrado o agachamento. Horda o score aí para a galera acompanhar. Agora, vamos para o terra. O terra vai ser um desafio em três. Convenciona um peso e vai fazendo. Primeiro que parar, já era. Vai caindo, vai caindo. Nós vamos colocar a linha aqui, os três, fazendo terra e a gente vai fazer uma morte súbita. Vai caindo, vai morrendo, vamos ver quem sobra. Depois desses caras fazendo agachamento, acho que vou trocar para ginásio político. Fazer aqui, ó. Barras paralelas, entendeu? Os caras fazendo 20 repetição com 200 quilos, velho. Olha aí, olha aí, ó. Morte súbita com terra com 40. Os caras para 60, eles caras pô. 60 para morte súbita? Eu acho que sim. Senão vai ter que fazer 200 repetição aí, olha o tamanho deles. Você sempre faz o desafio? Não posso. Não dá para fazer, velho. É morte súbita. Quem leva? Vem, vamos casar no dinheiro aí, ó. Vamos pegar um pote de ISO, entendeu? Vamos ver uma caixa de bar, de Dark Bar. Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Opa, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.